Eu vou fechar aqui um ciclo de quatro vídeos em que eu comecei. Primeiro, falando de como fazer um design hierárquico usando o Figma. E a gente tinha um exemplo de uma lista de medicamentos. Depois, eu fiz com vocês uma introdução ao React e mostrei como fazer a mesma lista, mas sem um design decente, vamos chamar assim, um design simplificado em React. E agora a gente vai juntar as duas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou partir do design que a gente fez em Figma e vou mostrar como é que pode ser usado um plugin para gerar código. Como design, tá certo? O meu nome é André Santanque e esse vídeo faz parte de uma disciplina de componenização e reuso de software que está sendo dada no curso de engenharia de software da Unicamp. Eu recomendo, no mínimo, você assistir os três vídeos anteriores a esse para você entender a sequência que vai fechar aqui nesse vídeo que eu mostro como gerar código em Figma. Então, eu vou partir do passo em que eu fiz o design hierárquico lá no Figma. Eu usei o design hierárquico e os componentes. Eu gravei um vídeo só sobre isso. Então, o nosso desafio era gerar esse tipo de uma lista onde tem um paciente, tem os medicamentos. No fundo, eu fiz só parte da lista de medicamentos e deixei como tarefa fazer o paciente. Tá certo? E aqui, eu quero lembrar como é que eu fiz, né? A gente criou um frame aqui, né? Que juntava o título e a descrição. Depois, a gente tinha um thumbnail, que era uma imagem. E a gente juntou isso num cara de mais alto nível, que a gente batizou. A gente transformou ele num componente e chamou ele de MedicationRap. Tá? Depois, a gente fez três instâncias desse componente. Eu mostrei pra vocês como é que cria o componente, como é que cria a variante do componente com propriedade. Como é que instancia. E a gente criou três instâncias. Finalmente, a gente transformou isso num frame num nível mais alto, com um layout automático. E criou outro componente chamado MedicationList. Então, o nosso desafio agora é, será que se eu fizer a coisa bem estruturada, e isso é muito importante, que você siga essa estrutura que eu fui mostrando no Figma, não vá desenhando livremente, né? Senão, o sistema vai ter um problema muito sério pra gerar código, né? Será que eu consigo gerar um código? E será que esse código, ele tem uma compatibilidade com aquele código que a gente fez no React até agora? Então, pra isso, você vai usar um plugin, tá? E esse plugin se chama Anima, certo? Tá nesse endereço aqui. É um plugin gratuito que você pode instalar, né? Lá tem todas as instruções, eu não vou entrar em detalhes aqui de como instala. E aí, esse plugin, ele é incorporado no seu Figma. E aí, você tá habilitado a usar ele no que a gente chama de DevMode. O que é DevMode? A gente vai ver isso agora, tá? Então, pra você entender o que é o DevMode, eu vou trazer aqui pra tela o projeto que a gente desenvolveu no vídeo sobre design. Vamos ver se vocês lembram dele. A gente tinha dois frames aqui, né? A gente tinha um frame que era onde a gente colocou os componentes. Então, tinha um componente aqui e depois tinha uma variante dele. E aqui embaixo, a gente criou três instâncias e colocou num componente maior, certo? Agora, eu quero dizer pra um Figma, olha só, eu quero gerar código disso aqui, tá? Então, note, a primeira coisa importante foi a gente ter usado toda aquela estrutura de componente. Você vai ver que isso vai refletir no código. Então, o que eu vou fazer aqui, olha, aqui embaixo tem um botãozinho, que é o que tá naquela ilustração que se chama DevMode. Quando você clica nele, isso aqui fica verdinho, algumas coisas mudam, a tela aqui à direita muda. Por quê? Porque a partir de agora, a sua direita vai passar a ter um gerador de código, certo? Bom, aí eu vou escolher aqui à esquerda quem é que eu quero gerar o código. Então, eu quero gerar o código especificamente dessa construção aqui, que é o meu Vendication List. Eu também posso escolher por aqui, olha, tá vendo? Lembram disso, o meu Vendication List? Eu quero gerar código disso aqui. Aqui à direita, se você instalou o Anima, depois eu acho que tem que entrar no Anima, se tem que fazer login e tal, né? Aqui eu vou dizer que eu quero gerar código, né? E aqui eu vou escolher em que, tá? Então, aqui vão aparecer várias possibilidades. Por exemplo, existe um padrão, que é o Figma do Code, que já vem no Figma. E eu coloquei aqui no Anima. E quando eu escolhi o Anima, eu disse para ele que eu quero especificamente React, que é o que a gente vem estudando aqui, certo? E você vai perceber, se você lembra comigo, que ele vai fazer exatamente o código que a gente fez, só que com vários detalhes de formatação, tá certo? Então, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu não consigo aumentar muito aqui. Talvez eu tenha que copiar e colar em algum outro lugar para mostrar para vocês. Mas, eu quero que vocês vejam aqui que ele... Deixa eu ver se eu tenho um jeito de aumentar isso aqui. Não, né? Estou tentando aumentar aqui, gente, mas ele só aumenta do lado de lá. Deixa eu copiar isso aqui e eu vou colar aqui no VS Code. Eu vou criar um arquivo em qualquer lugar, só para vocês poderem ver. Depois eu vou apagar, tá? Não faz sentido nenhum lugar onde eu vou colocar aqui. Mas é só para vocês darem uma olhada, tá? Anima JSX. É só porque o VS Code também faz aquela renderização bonitinha. E aí fica mais fácil de a gente ver o código. Então, esse aqui é o código gerado. Olha só que bacana. Ele está super compatível com aquilo que a gente fez. Olha, o Medication List. E ele criou uma lista de Medication Items. Tá vendo que legal? E além disso, ele criou propriedades. Do título, da descrição, do thumbnail. Tá vendo? Ele criou propriedades do mesmo jeito que a gente fez no vídeo do React. Então, eu quero que vocês observem que esse código que ele gerou é absolutamente na mesma linha do que a gente fez, certo? Então, por que você vai usar o Figma com o Anima? Porque, além disso, ele já vem formatado. Ele já vem com CSS. Você vai perceber isso aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, mas eu quero ver como é que é o Medication Item, certo? Ok. Ele tem esse Medication Item. Se eu clicar no Medication Item, ele me mostra o Medication Item aqui. Então, vamos ver aqui, olha. Eu acho que eu tenho que clicar aqui, então. Aqui, agora ele selecionou o Medication Item. Eu cliquei lá embaixo e ele estava aparecendo. Tá vendo? Então, esse aqui é o Medication Item. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, tá? Eu vou copiar ele e eu vou colar aqui no mesmo lugar onde o outro estava, tá? Aqui em mim. Certo? O que você vai perceber de bacana aqui? A mesma coisa que a gente viu no outro. Ele criou o Medication Item. Ele criou propriedades configuráveis aqui, tá vendo? E aí ele montou. É claro que aqui, agora, ele criou todo um sistema de formatação que é melhor. Mas ele também fez na forma de componente. Quer dizer, note, é aquela hierarquia que vocês viram a gente trabalhando lá na parte de React. E que a gente começou pensando nela lá no design. Agora está desembocando aqui no código. O código está seguindo. Certo? E é importante notar que para cada coisa ele vai gerando os CSS aqui. Que são os CSS compatíveis com o design que você colocou aqui. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar que, na verdade, a gente está fechando um ciclo. A gente começou a pensar no design hierárquico lá atrás. Fez tudo na forma de componentes, etc. Organizou tudo, estruturou. E esse método, além de ser produtivo, ele permite a geração depois de código automático. Tá certo? Esse vídeo é para ser curto mesmo. Era só para fazer esse fechamento. Obrigado.